Carro B10 agora aqui na Avenida Santa Catarina, eu tô no bairro Floresta, tô no Galar do Multimarcas que preparou uma semana de ofertas incríveis. Quer trocar de carro, quer veículo de procedência garantida na melhor negociação. Então vem pro Galar do Multimarcas, a loja do Marcos que preparou uma semana de ofertas imperdíveis. Bom dia, Tony, seja bem-vindo ao Carro B10 e vamos vender mais. Obrigado, bom dia a todos, é isso mesmo. Preparando pra vocês grandes ofertas, vem pra Galar do Multimarcas que aqui dá negócio, tá? Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que tem pra você aqui no Galar do Multimarcas, a loja do Marcos. Este Honda Civic LXS 1.8, este é um 2008, bancos em couro, rodas de liga leve de R$ 32.900 por R$ 30.900. R$ 30.900 e o melhor, aqui na financiamento de 100% é zero de entrada. Você nem mete a mão no bolso agora. Mais uma super oferta, Renault Sandero Expression. Este é um ponto zero, é um completo 2013. De R$ 28.900 por R$ 25.900. R$ 25.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Figate Siena. Este é um EL Celebration. É um 2012, único dono, motor 1.0. Custo-benefício, é economia pra você. Isso aqui é excelente pra Uber. Pra quem trabalha com aplicativo, vale a pena, gente. De R$ 26.900 por R$ 24.900. Só R$ 24.900. Agora, olha só, este Figate Palio ELX, este é um ponto 4, é um completão 2008. De R$ 20.900 por R$ 18.900. Apenas R$ 18.900, é galardo multimarcas. Aqui na rua Santa Catarina, no bairro Floresta, com ofertas imperdíveis pra você. Pra fechar, nós preparamos este Figate Punto Actrativ. Este é um ponto 4, é um 2012. Este vai com o kit Itália, da Impecável. De R$ 29.900 por R$ 27.900. E além destas ofertas, Tony, tem muitas outras aqui no pátio da loja. É isso mesmo. São mais de 30 carros pra você esperando. Carro selecionado, ótima qualidade. E pra você que viu o carro no Ben 10, essa semana, comprando o carro aqui na loja, daí tem que cheio na hora, tá bom? Muito bem, sai com tech cheio ainda. Vem pra galardo multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você.